Sejam bem-vindos ao canal Spanys Brasil, eu sou Sirius e hoje eu serei o Sean Pitreão E galerinha, novo mapa da conquista Season 10 E hoje nós iremos fazer o guia de como colocar as vigias, onde colocar as vigias E por que você deve colocar vigias naqueles lugares Então se liga nesse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Vambora que tem muito conteúdo e vai ser bem legal Bem, vamos lá né, guia de vigias da Season 10 Mas quem diria, a gente ia estar com um mapa novo para poder colocar novas vigias Primeiramente a gente precisa entender o que são as vigias As vigias nada mais são do que elementos que você coloca no mapa que detectam movimentos, detectam adversários E existe a vigia normal e existe a sentinela que você pode colocar para poder detectar outras vigias também Existe o fragmento de visão, que você pode equipar ele aqui no slot de fragmentos E existe também as vigias que você compra, a vigia normal você compra, detecta inimigos ali na área E existe também a sentinela por 120 de gold que você pode comprar e colocar ali na área também para detectar outras vigias O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou dividir posição por posição, solo, mid, jungler e dual lane E depois eu vou para as vigias mais neutras, onde são pontos que o time inteiro pode colocar vigias a qualquer momento É claro que o time inteiro pode colocar vigia em qualquer lugar do mapa que você quiser Porém, existem algumas vigias que são mais colocadas por personagens que estão jogando naquela rota ali Então a gente vai para essas rotas agora Vamos começar pela dual lane e é bem óbvio que na dual lane existem dois jogadores Então dá para carregar até quatro vigias e colocar quatro vigias ali naquele momento O que acontece, galerinha? Seguinte, tudo que a gente for colocar de vigias defensivas vai ser onde o inimigo pode passar Então você precisa observar Se a dual lane começa aqui, nessa rota, nessa parte E você vai estar exposto geralmente nessa área aqui e um pouco mais para frente Não tem porque você colocar vigia lá no seu buff de speed Então você precisa colocar nas passagens do adversário Essa daqui é uma passagem muito boa para você colocar vigia Porque vai pegar o adversário entrando por aqui Vai pegar o adversário entrando por aqui Vai pegar o adversário entrando por aqui E vai pegar o adversário entrando por aqui Então posicionando a vigia nessa posição aqui E aí você pode colocar um pouco mais para cá Um pouco mais para cá Vai depender muito da situação Aqui se você quiser proteger mais para cá também Você pode colocar Ou você pode posicionar uma vigia mais estratégica aqui na irinha dourada Aqui já seria um ponto um pouco mais neutro A gente vai falar disso depois Então adequado você colocar essa vigia mais para trás Aqui, ó Seria uma vigia defensiva Se tiver um aliado que pode posicionar a vigia Interessante ele colocar uma vigia aqui também Porque aí você pega o inimigo que vem escondido aqui, ó E aqui, obviamente, você vai espelhar Como você tem ali do outro lado Você tem desse lado Essa daqui é uma vigia um pouco menor Que esse é o fragmento, né? Mas você pode trazer duas vigias iguais Aqui eu vou posicionar a sentinela Só para vocês darem uma olhada E aí você tem a passagem do inimigo por aqui e por aqui E também se você tiver um aliado com vigia, né? Dá para você colocar vigias Perto dos camps Porque o adversário pode muito bem vir por aqui, ó Ele pode pular através do camper Então, se o seu aliado tiver uma vigia Dá para posicionar uma vigia mais ou menos aqui nessa área Porque pega a passagem do adversário vindo aqui para trás Isso seriam as vigias da dual lane Bem fáceis, bem tranquilas de você posicionar Não tem outros pontos tão interessantes para você posicionar Então, como são dois jogadores e os dois podem carregar vigias Coloquem vigias na dual lane Vigias do jungler Mas antes disso, deixa eu matar esse bot Que isso está tanque, cara? Que loucura, pera aí Está nada, eu que não tenho dano Seguinte, galerinha Existe uma nova mudança na selva Que proporciona fazer isso daqui com os minions Que é puxar Então, se você estiver jogando na selva Veja bem Eu puxei os minions E olha onde minha vigia caiu Jogando com o olho da selva O olho da selva também é Uma forma de você posicionar vigias Então, suponhamos que você esteja jogando de jungler E que você puxe os minions para cá Quando você matar esse camp A vigia vai cair onde você posicionou E aonde eu quero chegar com isso Você já deve estar entendendo neste momento Tem uma forma muito eficaz de você posicionar vigias jogando na selva Sem carregar vigias E isso vai ser uma mudança muito importante na jogabilidade do jungler O jungler que vai para o camp E faz o camp Sem puxar o camp Para lugares estratégicos Utilizando o olho da selva Que é um inicial Que posiciona vigias Ao você eliminar o camp Vai estar perdendo potencial de rotação Vai estar perdendo potencial De colocar vigias no mapa Porque simplesmente Não sabe onde colocar E jogando como jungler É, bicho Vem para cá, moço E jogando como jungler Você precisa entender Acho que o máximo que ele vem é até aqui Não sei porque Ele não quer me seguir Você precisa entender onde você vai colocar vigia Não existe uma regra Geralmente as vigias que você posiciona como jungler São onde o outro jungler Ou o mid Ou a rotação daquela lane específica do adversário está passando Então se eu estou jogando aqui como jungler E eu quero pegar esse mid Que vai ficar avançado mais ou menos ali Eu posso colocar uma sentinela Tirar a vigia do mid Que geralmente está aqui Então dá para colocar por aqui Provavelmente ele vai posicionar ali Então você consegue tirar Essa vigia dele E aí ele vai estar desprotegido O importante é que você coloque vigias Em lugares onde você vai passar E onde você precisa ver Se o inimigo está passando naquele momento Então se eu for agancar solo lane Eu não quero ter nenhuma surpresa O que eu faço? Eu venho aqui Posiciono uma sentinela Tiro a vigia do solo lane Que está aqui Coloco uma vigia aqui Pego o posicionamento do solo lane No campo de mana dele Eu quero agancar ele aqui no campo de mana Então não tem um lugar específico Onde você vai colocar vigias jogando com a selva Mas você precisa colocar vigias Em lugares bem estratégicos E não são estratégicos só de defesa São estratégicos também de ataque Você precisa ver onde o adversário está Naquele momento Quero agancar solo Quero pegar ele no buff dele Coloca a vigia ali próximo Quero agancar o mid Coloca uma sentinela Tira a vigia do mid Quero me proteger Na back lane No lado de trás do mapa Posiciono o meu camp Onde eu possa Deixar uma vigia Ou coloco uma vigia aqui Porque aí eu pego A movimentação do meu adversário Passando pra cá E aí você vai arrastar o camp Pra onde você quiser Pra onde você puder E pra onde o mapa estiver Te chamando naquele momento Cara, esse bot vai matar a minha fênix Eu vou matar ele, hein Seguinte, galerinha Vigias Na solo lane Deixa eu só puxar aqui Que esse bot está bem safadinho Não tem nenhum segredo Você colocar vigia na solo lane A solo lane tem dois lugares De posicionamento de vigia Que são bem tranquilos A sua área de vulnerabilidade Na tier 1, obviamente Tier 2 já muda bastante o esquema E aí você precisa pegar As entradas e saídas Vai ser essa área aqui, ó Da sua torre Até a torre adversário Essa parede do gigante de fogo Ela é muito difícil de ser passada Tipo, o adversário pular ela Com a vigia Com o piscar Não consegue Então você pode vir aqui Com a vigia E posicionar ela mais ou menos aqui Porque aí você pega o adversário Passando por trás Ele pode te engancar daqui ainda, tá? É raro Mas ele pode te engancar daqui ainda Você pega ele passando daqui Você pega ele passando daqui Você pega ele passando daqui E da mesma forma Você pode colocar espelhado aqui Caso você queira Pegar o adversário No seu ponto De buffs E aí não tem mais segredo Pode posicionar uma vigia aqui? Pode posicionar uma vigia no gigante de fogo É muito difícil do adversário pegar E passar essa parede Não tem como, tá? A não ser que ele tenha Alguma habilidade muito especial Que consiga ultrapassar Mas se você quiser Você pode fazer isso Mas o lugar Para as vigias São aquelas duas ali O que você precisa tomar cuidado É que existe um ponto cego Na solo lane Que é onde fica o buff prata Que é o buff de redução de intervalo Que não tem como Se você posicionar aquelas duas vigias lá Você não consegue ver o adversário aqui, ó Se você tiver ali atrás O adversário te pega daqui Se você tiver lá na frente O adversário também te pega daqui Mas posicionando as vigias Naqueles dois pontos Provavelmente você vai ver A movimentação do adversário Chegando mais próximo E aí você pode Dar aquela recuada Agora Nós vamos posicionar Vigias no mid E aí O negócio começa a ficar diferente Por quê? O mid É a lane Que tem Maior vulnerabilidade Suponhamos que a gente esteja Jogando com o tier 1 ainda Então você está no começo De partida Você tem o lado esquerdo Jogando Do lado da ordem Aqui Do lado da ordem Enfim Você tem Essa área aqui Aqui já é uma área De vulnerabilidade Porque o adversário pode Passar por aqui E te pegar ali Então você tem Um lugar De vigia Que seria aqui Pode colocar ela aqui Aqui você pega Essa passagem Dessa área E você pega E você pega o inimigo Vindo por aqui Porém Você está vendo Que a sua tier 1 Vai estar posicionada Ali Existe essa área Aqui atrás Agora Que o inimigo Pode te gankar Por aqui E aí É preocupante Porque pode vir Um Fenrir pulando Daqui Ele vai pular Daqui Vai te abocanhar Ali no mid E vai te levar Para onde ele quiser Para o aliado dele De bater Então você precisa Ter na dual lane Alguém que posicione Uma vigia aqui Ou pode ser você mesmo Pode ser mais ou menos Aqui assim também Porque aí você pega A passagem vindo daqui Pode ser posicionada Mais para lá Porque você pega O inimigo vindo de lá E aí você tem mais tempo Para reagir Então Por via das dúvidas Coloca ela aqui Que vai dar muito certo Da mesma forma Você pode ter uma vigia Nessa área aqui E aí você tem O posicionamento De lá Dificilmente o inimigo Vai te gancar daqui Mas Pode acontecer também Só que aí Já é uma vigia Um pouco mais avançada E aí você Só gastaria gold Colocando uma vigia ali Agora Se o lado esquerdo Nós temos alguns pontos cegos O lado direito A gente tem muito mais pontos cegos O primeiro deles É basicamente aqui Assim como No lado esquerdo A gente tem o verde A gente tem o vermelho Que o inimigo pode vir Dessa área aqui E aqui já é Na sua back Back camps Então Você tem essa área Protegida pela selva O jungler Protege essa área Para você Já você Jogando aqui na lane Você tem essa passagem Que é bem parecida Com a do outro lado Então dá para posicionar Uma vigia aqui E dá para posicionar Uma vigia aqui E aqui você já está Jogando junto com o solo Com posicionamento De vigia estratégico Coloca aqui uma vigia E coloca Deste lado aqui Uma vigia também Porque aí você já está Posicionando com o solo E aí você tem a possibilidade De gain Também vindo daqui E aí o adversário Está pulando Por ali Os lados parecem Ser espelhados Mas eles na verdade Não são Se você reparar O lado esquerdo Repara que o lado esquerdo Tem essa passagem Que vai direto Para chegar no mid Esse lado aqui Não tem Esse lado tem Essa área aqui E no meio Você tem Essa outra área Então você pode Estar simplesmente Achando que o inimigo Está atrás Dessa parede E vir Dar um passo Para cá E olha O inimigo não está aqui Mas o inimigo Pode estar aqui Ele pode estar Escondido por aqui Porque daqui Tem um acesso Direto para o mid Você vem aqui Linha reta Você tem acesso Direto para o mid Você vem em linha reta Aqui Você também tem Um acesso Direto para o mid Então essa área aqui É uma área De vulnerabilidade Do mid Também Se você tiver De bobeira Por aqui Você pode Tomar um piscar Do adversário E tomar um gank Então tome Bastante cuidado Porque muitas vezes O inimigo não vai estar Nessa primeira área De acesso Ele não vai estar Aqui atrás Tentando te gankar Ele vai estar Te espreitando daqui E daqui Ele vai dar um piscar E vai complementar Por que eu estou falando isso? Já tomei ganks assim Então tome cuidado Não é essa a primeira área Aquela outra área ali Você já entende Que tem essa linha aqui Reta E daqui Dá para você ver O que tem ali Mas essa área aqui Você não consegue ver Porque ela está protegida Então tem um ponto a mais De vulnerabilidade Que você tem que tomar Bastante cuidado E aí você tem As lanes Você tem a solo Você tem o mid Você tem a jungler E você Que isso Estou achando Estou achando Estou achando essa build Dele aqui Bem forte Que build Falta um pouco De penetração ali Mas tudo bem Está até me dando Um daninho bacana E essa lentidão aqui Gema de isolamento Na nova temporada Vai estar muito legal Como eu estava falando Para vocês Agora a gente tem ali A solo A gente tem a mid A gente tem a jungle E tem a dual lane O que a gente vai fazer agora Galerinha Vigias neutras E o que são vigias neutras São vigias em lugares Onde a lane específica Não conta muito O que conta é a vontade E a inteligência do jogador De posicionar elas ali Primeiramente a gente vai falar De erínia Galera A erínia agora Está nesse lugar aqui Redondo E aqui você tem Vários pontos de vulnerabilidade Só que Se você posiciona bem As vigias Nas lanes Nas passagens Aqui E tudo mais A única vigia Que você pode colocar aqui É uma sentinela Na erínia Para tentar tirar A vigia que for colocada Aqui dentro Só que eu vou te dar Uma dica Se você não tiver Uma sentinela Posicione vigias Nesses lugares Aqui Porque aí você pega Essas duas entradas E se o inimigo Estiver passando Para dentro da erínia Posicione uma vigia Aqui assim Para você pegar Essas duas entradas Vinda de lá E vinda de cá E se o inimigo Estiver entrando Na erínia E da mesma forma Você faz lá Do outro lado Tá bom Você pode posicionar Uma vigia E aqui não é um campo Tão neutro assim Mas acaba sendo Você pode colocar Uma vigia aqui também Para você pegar Essa passagem aqui E aí Está tudo certo Depois no late game Cada um posiciona A vigia Onde estiver mais vulnerável Onde você tiver Uma concentração Maior de inimigos Já na duo lane Na solo lane Já aqui Para o lado Do gigante de fogo É a mesma coisa Sentinela Para tirar a vigia Que estiver aqui dentro Vigia neutra Aqui Para você pegar Todas essas passagens Vindo de cá De cá De cá E aqui entrando E aí você pode Posicionar uma Aqui assim também Se você quiser Mas isso ali Já é uma vigia Mais para o solo Mas se tiver Vago Coloca uma vigia Tá galerinha Não é porque É um lugar mais para o solo Você tem que deixar De colocar Aqui também Você pode posicionar E pode posicionar aqui E é claro Sentinela sempre Que você estiver Querendo pegar A visão ali Tem o pyromanci Galerinha Mas aqui O que que acontece É aquele lugar De acesso Ao mid Então Eu não posso pegar Pera aí Peguei Então você tem que Tomar bastante cuidado Porque O pyromanci Ele não é Um objetivo Principal Então vir aqui Gastar uma sentinela No pyromanci É um pouco De besteira Coloca uma vigia Posiciona uma vigia Mais ou menos Aqui assim Pega na passagem Tenta colocar aqui Só para você ter Uma visão do adversário Passando ali Não precisa gastar Muito recurso No pyromanci Porque o pyromanci Não é um objetivo Tão importante Assim no jogo E aí você completa Essa questão Das vigias E como você vai ter A visão do mapa É claro Você pode colocar vigias Em outros lugares Também Você deve colocar vigias Em outros lugares Tem vigias mais avançadas E mais recuadas Onde Pô titã Onde o adversário Vai estar passando Naquele momento E você precisa Ter aquela visão ali Mas isso daí Não tem um lugar Pré determinado Vai depender muito Do que está acontecendo Na partida Por onde os adversários Estão passando mais Qual a leitura Da jogada Daquela vez Ó Vão atacar Nossa fênix Nossa fênix Ali do meio Vai ser atacada E a gente tem As rotas Tanto da duo Quanto da solo Abertas para o inimigo Aqui é um lugar Bom para vigia Que pega aquele Posicionamento ali Vindo de lá Dos duas entradas Aqui assim Também é um Posicionamento Bom para vigia Então você vai Posicionando Onde você Precisa Naquele momento Galerinha Esse daqui é o meu Guia de vigias Para a Season 10 Para esse novo mapa Da Season 10 Deixa aqui nos comentários Se você gostou Do novo mapa Se você gostou Desse vídeo Não esquece De deixar o like Também E escreve aqui Você costuma colocar Quantas vigias Por partida Confesso que nesse novo mapa Eu tenho colocado Umas 5 vigias E eu estou achando Bem pouquinha Estou achando Bem pouquinha Porque eu estou Com dificuldade Não estou com aquela Vigia inicial E aí sem aquela Vigia inicial Eu esqueço De comprar vigia Deixa aqui nos comentários Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Valeu E fui